Estamos nos aproximando do dia 3 de setembro Que será instituído aí no calendário Dia Internacional do Motofilmador, mano Então é com extremo prazer que teremos o show da bula Muito louco, hein, quem diria Que puto evento que nós armamos do nada aí Com a colaboração de várias pessoas aí Barbeiragem de Poços de Caldas, pra falar a verdade Foi o grande culpado de toda essa celeuma aí que se criou Para que fosse escolhido o dia do Motofilmador, né, não São pessoas que têm admiração pela gente aí Que estão com a gente aí desde o começo E que vão participar do evento e sem dúvida Não só o evento, mas todos os acontecimentos ficarão na história Podem ter certeza Hoje só cadastrados para o evento, fora os que não virão Então, porra, temos um número aí Vamos fazer uma contagem aí no Brasil inteiro É um número assustador de motofilmadores Ah, e outra coisa Estão à venda já os ingressos físicos Nas lojas, né Indaiatuba, São Paulo Pode colar 20 reais O ingresso antecipado Infelizmente não aceitamos cartão Estão confirmadíssimas aí as presenças Os maiores motofilmadores do mundo Posso dizer assim Com transmissão mundial ao vivo Nós estaremos interligados aí com a América do Norte Então teremos lá Sorteio de capacetes Zeus Já pintado pelo Mosca Pinturas Dentro do seu Cid Mosca Sorteio de camisetas Sorteio de um kickshifter Sorteio do escapamento de Peking Teremos no dinamômetro Uma disputa De velocidade Eu acho que esse evento aí Vai ser um evento como nunca foi visto Espaço criança Vários food trucks Tentando aí um preço legal Para que você possa ficar lá no lugar Show do Marcos Marcão Brito Com a banda Bula Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Jornal de Tinto É light Yeah Eu não sou Tchau E vai ler